A aposentadoria compulsória, também utilizada como expulsória, é quando o funcionário público alcança idade limite para o exercício da atividade profissional. Vamos ficar no contexto da magistratura. Até pouco tempo atrás, era 70 anos, foi ampliada para 75. E por que levanto essa questão? Não, porque Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeado por Lula da Silva, em 2006, quando o presidente da República, ainda no primeiro mandato, no apagado das luzes do primeiro mandato, indicou ao Senado, sabatinado que foi e aprovado, Lewandowski. Porque a família de Lewandowski era amiga da então mulher de Lula, Letícia. Muito bem. Ele ficou lá, portanto, 17 anos. Não é isso? 17 anos. Agora, antecipou em um mês. Ele estaria para se aposentar nesses dias agora. 10, 11, 12, por aí. Mas antecipou em um mês. Estava ansioso. E agora a gente está entendendo por que ele estava tão ansioso. Veja só. Aqui está. Nome de novo contratado da JBS. JBS vem à tona e causa intenso furor nos meios jurídicos. Jornal da Cidade. Noticiando. Que é a foto dele, o notório Lewandowski. Sim, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal foi contratado pelo grupo JBS dos empresários Joesley e Wesley Batista, também conhecidos como os açougueiros. A dobradinha do açougue. A notícia foi divulgada pelo site UOL e está causando um burburinho imenso nos meios jurídicos. Aí diz exatamente a contratação de Lewandowski pelo grupo envolvido até o pescoço em falcatruas desvendadas pela Operação Lava Jato. Envolve uma disputa bilionária. E vale lembrar que foi Joesley que gravou Michel Temer. Quando já na presidência, depois da derrocada de Dilma Rousseff, e isso quase custou também o seu impeachment. Ele derrotou dois pedidos de impeachment na Câmara, Michel Temer. E aqui diz, eu só vou me ater ao primeiro parágrafo, que você vai ver na tela. Numa das maiores disputas societárias do capitalismo brasileiro, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, aqui, UOL, recém-aposentado do STF, foi contratado para escrever dois pareceres e também para atuar como consultor senhor do grupo JBS. E aí fala com quem é o contencioso, uma empresa da Indonésia, isso que está tramitando aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí o ex-presidente do TJ, paulista, também foi contratado. Vejam só, além do ex-presidente do STJ, César Asfor Rocha. Ou seja, um tripé fantástico. Lewandowski Rocha e o cidadão do TJ é o Manuel Queiroz Pereira Calças. Vejam só, o coluio, a misturança, a promiscuidade, o envolvimento de figuras e personalidades que já atuaram na magistratura para influenciar em favor dos açougueiros. A causa em disputa é de 15 bilhões de reais. Imagine quanto que não vai custar esses dois pareceres de Lewandowski e a sua consultoria, alguns bons milhões de reais. Isso faz lembrar um caso envolvendo um catarinense de Florianópolis que até pouco tempo era vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, desejava a presidência, acabou não conseguindo, e mais do que de repente aposentou-se. Daí nós fizemos um registro no blog, reportando matérias veiculadas na mídia nacional, onde focalizávamos o escândalo das lojas americanas, que é tratado como uma das maiores fraudes do país, ganhou um auditor, trata-se do catarinense Jorge Mussi. Ele será responsável por localizar inconsistências na contabilidade e apontar ao juiz encarregado pela recuperação os responsáveis pelo rombo da empresa. Mas isso foi logo depois que ele se aposentou, assim como Lewandowski. Ou seja, quando estavam em atividade, certamente já haviam sido contatados, e quem sabe até contratados previamente. Previamente, mas claro, só formalizaram a contratação, em ambos os casos, depois de publicada no diário a aposentadoria. Essa é a imagem que passa desde integrantes da magistratura e para a opinião pública, em relação ao judiciário. Vejam só. E aí, para encerrar, capa da revista Oeste, texto do grande Augusto Nunes, O Supremo, em quatro anos, Alexandre de Moraes se transformou no homem mais poderoso do Brasil. Depois de atropelar o Legislativo, o Executivo, o Ministério Público e a Constituição, Moraes assume a chefia do Judiciário. Vale a leitura da matéria de capa do Oeste. E aí, para finalizar definitivamente, o OU novamente, os senadores estão, especialmente Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, ex-presidente do Senado, que amarrou durante meses a indicação de Jair Bolsonaro em relação a André Mendonça, porque tem que passar pela CCJ para depois ir a plenário. Primeiro tem que ter essa batina. E Davi Alcolumbre amarrou ao máximo, meses. Agora parece que querem fazer a mesma coisa em relação ao nome que é o preferido de Lula, que foi seu advogado cristiano, Zanin. Como Rosa Weber já vai se aposentar também, querem segurar as duas aposentadorias juntas para assegurar que o segundo indicado de Lula venha a ser, quem sabe, o atual presidente do Congresso do Senado, Rodrigo Pacheco. Daí já se abatiram, Zanin e Pacheco juntos. Pacheco vem prestando serviço ao governo como presidente do Senado, como presidente do Congresso. Vejam só. Chegamos ao fundo do poço. Inscreva-se no YouTube, compartilhe nossos conteúdos e dê uma olhada básica no blog e nas redes sociais. Até a próxima.